Música Prezando os telespectadores, continuando com o nosso programa, depois deste pequeno intervalo, vamos agora falar um pouquinho sobre o mês vocacional que inicia neste dia primeiro, dia do Padre. Qual é o significado? Nós já falamos bastante do significado do Padre, mas muitos cristãos ainda faltam um pouquinho entender o significado. O nosso ser Padre tem significado juntamente com o Papa e o Bispo. Se nós nos desligamos do nosso pastor, que é o sucessor dos apóstolos na Diocese, então nos desligamos do Papa e o nosso sentir, o ser sacerdote, não tem nem em algum sentido. Então, os bispos, eles têm uma porção de igreja, governam esta igreja, estão no lugar de Cristo nesta igreja, e em virtude do poder que eles têm, o direito que eles têm perante Deus, legislar seus súbditos de julgar e ordenar tudo o que se refere à organização do culto dos apóstolos, do apostolado que o bispo possui. E o bispo, ele é enviado pelo pai, como um pai de família, governa, o bispo deve governar a sua igreja e muito mais. Isso nos diz, na Gaudium et Spes, do concílio Vaticano II. E aqui diz o que que são os padres em relação aos bispos. Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez os bispos participantes da sua consagração e missão, através dos apóstolos, de quem são os sucessores. Os bispos passaram, legitimamente, o munos de seu ministério em grau diverso, pessoas de diversas igrejas, assim, o ministério eclesiástico devidamente instituído é exercido em diversas ordens, pelos dias de antiguidade, chamados bispos, presbíteros e diáconos. Antigamente, quando nós falávamos de padres, de vocações, nós logo pensávamos no bispo, no padre, nós pensávamos no diácono, mas não pensávamos na nossa vocação. Gente, ao olharmos para a Bíblia, o que que nós estamos vendo na Bíblia? Primeiro chamado, o chamado à vida. Segundo chamado, o chamado a ser povo de Deus, escolhido, consagrado, enviado em missão, através do sacramento do batismo. E cada um de nós tem o seu chamado. Primeiro chamado, neste domingo, nós vamos celebrar o dia do padre. Segundo chamado, na semana que vem, nós vamos ter o grupo da Pastoral Familiar, aqui nos falando sobre a vocação da família, que é uma das mais importantes vocações dentro da igreja. Então, hoje, o chamado de Deus é para cada cristão, não é dizer vocação é ser padre, é ser bispo. E aí nós temos a tarefa importante de continuar a tarefa. Por exemplo, nós vimos no trecho anterior, Moisés, como ele conduziu o povo. Os profetas, como conduziram e chamaram a atenção do povo para a conversão, para a renovação da sua vida. Nós temos o grande profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, São João Batista, o grande profeta, que prepara o caminho para Jesus. E o interessante desses chamados, dois chamados que se encontram, o chamado da mãe de João Batista, o chamado de Maria Santíssima, que eram primas as duas. E quando Isabela está grávida de João Batista, o anjo anuncia a tua prima, a Isabela, Maria também está grávida, e você vai ter a grande missão, a grande vocação de ser a mãe do Salvador dos Homens, a mãe de Jesus Cristo. Maria prontamente se levanta e vai ajudar na sua vocação, no seu chamado, na sua caridade, Maria Isabel, e Saúda Isabel, e João Batista pula de alegria no ventre materno. Grande vocação de João Batista, que chamava a conversão, a preparação, no meio de vós está alguém importante, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Depois nós temos a vocação específica de Maria Santíssima, a vocação de Jesus, de modo especial, a grande vocação, a vocação dos apóstolos, e a vocação da igreja. A igreja tem a grande vocação, de modo especial, de levar o povo a ser reconciliado, e levar o povo a Deus, de fazer todos verdadeiros irmãos, aqui nesse mundo, e fazer com que o povo se santifique a cada vez. Então, mais, e depois, então, nós temos a vocação de cada um de nós. Qual é a minha, a tua, a nossa vocação, diante de todas essas vocações específicas? É a fazer com que o Evangelho de Jesus aconteça, através de movimentos na igreja, pastoral vocacional, pastoral sacerdotal, pastoral familiar, pastoral dos grupos de reflexão, pastoral, pastoral, enfim, os nossos carismáticos, tem várias maneiras de você viver dentro desta igreja, viver a tua pastoral, ser essa igreja viva de Jesus Cristo, acolhendo a todos, recebendo a todos, trabalhar pela união, pela unidade dos cristãos, e fazer uma igreja sempre melhor, um mundo sempre melhor. Então, isto é um pouquinho sobre a vocação de modo especial. E no quarto domingo, nós temos o dia do leigo, e por fim, nós temos o dia dos catequistas. Então, apresados irmãos, de modo especial, neste mês de agosto, nós somos chamados a santificar a nossa vida, através da vocação, do chamado de cada um de nós. Que é ser útil, cada um colocar o seu serviço. Se ele é músico, ele deve tocar música, ajudar na liturgia. Se ele tem o dão de ser catequista, o dão de ensinar, coisa mais maravilhosa que tem, como tem medo de dar catequese, tem gente que tem medo de dar catequese. A coisa mais bonita, apresado amigo, é dar catequese para os nossos adultos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, ensinar a eles o caminho de Deus. Então, nós gostaríamos, cada dia, de dar uma mensagem para vocês, procure através dessa mensagem, refletir um pouquinho sobre Deus, o que Deus pode fazer na tua vida, e peça com fé a Deus as coisas, e tenha certeza de que você vai alcançar todas as graças e bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto